Salve, salve galerinha, e aí, beleza? Então pessoal, vídeo de hoje pra vocês eu vou mostrar o meu primeiro unboxing, tá ligado? Foi um presente que eu ganhei do amigo meu aí, o grande Fabiano King, véi. Foram uns adesivos massas, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui. Quem quiser ganhar também é muito fácil, tá ligado? Eu vou dizer a vocês como é que é, tá ligado pra vocês ganhar e tal. Não, ele mesmo vai falar pra vocês como é que é, enquanto eu abro aqui, pra mostrar a vocês. Antes de falar sobre uma outra coisa também, sobre o adesivo do canal. Então esse é o adesivo do canal, que você pode ganhar. Esse também. Tá aqui os dois adesivos que você pode ganhar. Se você quer ganhar então esse adesivo, você manda um e-mail. Esse tá aparecendo aqui embaixo. No assunto, coloca a hashtag quero ganhar um adesivo, certo? E aí, viram como é fácil. Deixa eu mostrar o meu a vocês agora aí. O meu não, os meus que foram vários, véi. Nós mandamos um bilhetinho aqui que eu vou ler pra vocês sacarem também, tá ligado? Se liga aí, os adesivos são lindos, são show, véi. Esse aqui é pra bicicleta. São três desses aqui, tá ligado? Do Fabiano King. Um eu vou colocar no que eu tô preparando pra vocês, que é uma surpresa. E esses outros aqui, ó. Mais três. No total de seis que ele mandou, tá ligado? Esse daqui, um vai pra minha fonte. E os outros dois eu vou ver o que eu vou fazer ainda, tá ligado? E agora vamos ler a carta que ele mandou pra mim aqui, véi. Foi meio que um bilhete, tá ligado? Ó. Henrique, que prazer poder contar contigo. Fico muito feliz em poder enviar esses adesivos. Forte abraço e que Deus te abençoe sem mais. Cara, eu que tô feliz de passar aqui pra tá falando sobre isso e receber esses adesivos do canal. Porque eu admiro pra caramba, tá ligado? Eu acho massa, tá ligado? E assim, cara, eu tô sem palavras, velho. Pra agradecer a você. Mas enfim, obrigado por isso aí, cara. Valeu, tamo junto, que precisar é nóis aí. Já vocês, espero que tenham gostado do vídeo, tá ligado? Até a próxima e com surpresa no próximo vídeo, demorou? Valeu, tamo junto. E é nóis. E é nóis. E é nóis.